Sou unhinho, minha terra é meu papinho São jovens, sou unhinho, minha terra é meu papinho 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 São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho São os barcos, são o vinho, minha terra, meu papinho Amém. 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 Amém.